Olá galera, aqui é Júlio César do canal Imperador das Serpentes Galera, a semana passada o meu irmão fez um antrolaz comigo E agora eu tô com um antrolaz pra fazer com ele Galera, vê qual a antrolaz que eu vou fazer agora aqui Olha galera, surpresa que tem aqui Olha, colinha aqui, eu vou colar essa garrafa aqui Vamos ver a reação dela Vou colar aqui essa garrafa Vamos ver galera o que aconteceu Vou encher de cola aqui, deixa ela detonar mesmo aqui Colar mesmo, fica bem coladinha aqui Olha galera, vou fazer cola agora Vou deixar ela coladinha aqui Na hora que ele pegar galera, vai estourar Na hora que ele, se ele pegar apressado Vou fazer uma forma pra ele pegar apressado E na hora que ele for pegar Ele vai estourar essa garrafa Vai tomar um banho e dá Vai tomar um banho agora com essa garrafa Com essa vinha aqui galera Vou até deixar um pouco Um pouco folgado Pois é galera, colou e agora Esconder a câmera Ele foi pegar umas ferramentas ali galera Pegar umas ferramentas que ele ficou de trazer E daqui a pouco ele tá chegando aí Vou esconder a câmera aqui pra poder não ver né Oh já, galera, como é que me boi se aqui Olha, já pôvei Vespa pôvei Não, galera Não, galera Já cá não chegam aí, vai ficar com a barulha Não, não, não Não, não Não, não Não, não Chegou, chegou. Chegou, ganha. Chegou, chegou. Chegou, chegou. 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 Quem tá chegando agora se inscreve no canal Dê um like, compartilhe Deixa uns comentários aí galera De trollagem aí Quem tiver Quem tiver ideia aí De trollagem aí Manda pra nós aí Vou pegar Se eu não me aguardar Quando eu pego Eu pego pra valer Valeu galera, até a próxima